Imagine só você misturar Duro de Matar, aquele filme lá de 1986, 87, do Bruce Willis, com Esqueceram de Mim, do Macaulay Culkin. Tudo isso contado através do personagem de uma garotinha de apenas 13 anos de idade, ou seja, Beck. Eu sou Luiz Felício, e esse bate-papo aqui no canal Telamix está apenas começando. Beck é uma garotinha de 13 anos, muito triste e revoltada por ter perdido sua mãe recentemente. Então ela é levada para um passeio daqueles de fim de semana em uma casa no campo. Tudo é proposto por seu pai, que ainda por cima aproveita para piorar a rebeldia da filha, lhe apresentando sua atual namorada. Mas o que já era ruim ficou ainda pior, quando um grupo de presidiários que estavam fugindo da cadeia, que são liderados pelo impiodoso Dominique, invade a casa. Aí então, a dócil garotinha aproveita para extravasar toda sua ira, resolvendo partir para cima dos barbanjos com suas próprias mãos. Bom, primeiramente eu tenho que dizer para vocês que o filme não tem absolutamente nada de novo em termos de aventura, andamento de roteiro, ou apresentação da própria aventura da personagem principal, ao qual nós não temos visto antes em qualquer outro tipo de filme. Mas é através de uma ação muito eletrizante que o diretor tenta pontuar, na minha opinião, como eu disse lá no início do vídeo, algo que é uma mistura de duro de matar com o Esqueceram de Mim do Macaulay Culkin. A atriz, é bem verdade, que faz a garota, a beck, e ela passa muito longe de ser super carismática, ao ponto de ganhar o público de imediato. Mas são aquelas pequeninas reviravoltas dentro de uma micro-aventura, onde ela passa a judiar dos barbanjos, que vai tornando um filme interessante. E se você não se interessar lá tanto pela história, pelo menos você vai ficar curioso e assistir até o final, para ter certeza o que ela vai aprontar com os barmanjões, ou seja, os ladrões que acabam invadindo a casa da família. É um filme, diria eu, que é puro entretenimento. Não é aquele filme que você vai se interessar em ver, talvez, duas, três vezes, chamar mais gente para assistir junto com você, para curtir junto ali, ter certeza de que você tem as mesmas opiniões do seu colega que assistiu com você. Mas, por um outro lado, ele não é inteiramente descartável. Eu gostei, até arriscaria dizer que é um filme regular. É um ótimo filme, passa muito longe disso. Mas, se você quiser meramente se divertir aí, não tiver nada de novo para você assistir dentro do catálogo, com certeza você vai se divertir aí com alguns momentos de back.